Há mais de 10 anos que eu estudo, viajo, trabalho e moro no exterior, e foi somente depois que eu saí do Brasil que eu comecei a perceber determinados fatores que levam o Brasil ainda a ser um país relativamente atrasado em relação a tantos países desenvolvidos. E o problema não está só na política, ou na burguesia, ou nas favelas. O maior problema do Brasil está na mentalidade das pessoas, que geralmente só reclamam, ao invés de quererem fazer algo de útil. Quando você está no trabalho, por exemplo, você não percebe que tem muita gente que às vezes conversa muito mais do que trabalha? E quando você encontra algum problema no trabalho que você vê que você pode resolver ou melhorar, o que você faz? Você ajeita aquele problema você mesmo, ou conta para o seu supervisor para resolver? Ou você simplesmente faz de conta que nada aconteceu e deixa para lá? Uma vez eu consegui um emprego em uma empresa multinacional em Xangai, na China, e eu me lembro claramente ainda durante a entrevista, a pessoa que me contratou, a diretora, era uma francesa, e ela me comentou o seguinte, Douglas, a gente precisa de uma pessoa que saiba falar português, mas que esteja trabalhando aqui na nossa central em Xangai, para fazer o atendimento com os clientes lá do Brasil. Porque lá no Brasil a gente está percebendo que muitos problemas acontecem, e as pessoas não passam esses problemas para a gente, e a gente só fica sabendo aqui na China quando o problema já está muito grande, vira uma bola de neve enorme. E acho que talvez você, por ser brasileiro, você talvez possa entender isso melhor, você sabe dizer qual que é o problema que está acontecendo lá. Então essa foi a pergunta que ela levantou durante a entrevista, e foi a partir daí também que eu comecei a perceber certas coisas. Então uma coisa muito importante que falta no trabalho no Brasil é mais iniciativa e mais ação. Outro problema que me preocupa um pouco é em relação aos concursos públicos. Há diversas pessoas que estão estudando para se preparar para passar no concurso público, e eu sei que essas pessoas querem encargo público apenas por causa da estabilidade e do salário. E mais que na verdade, quando elas começarem a trabalhar, elas vão se tornar funcionários desinteressados, e que vão apenas trabalhar o mínimo suficiente para não serem demitidos. Lógico que há muitas exceções, eu conheço diversas exceções, há muitos trabalhadores, há muitas pessoas que estudam bastante no Brasil, e que realmente são pessoas bem mais avançadas, mais evoluídas. Mas também ainda tem muitos brasileiros que precisam de um solavanco. Tem muitos que precisam, por exemplo, de mais coragem e de mais independência. Existem muitos que passam praticamente a vida inteira morando com os pais ou com os avós, esperando o dia que eles vão morrer para poder dar o imóvel, e assim não precisar trabalhar tanto ou juntar tanto dinheiro para comprar suas próprias casas. E daí muitos falam, ah, mas não tem trabalho no Brasil. Mentira! Pode não ter muitos empregos ultimamente, mas trabalho sempre teve e sempre vai ter. Eu me lembro uma vez, quando eu ainda morava aí, eu tinha o meu próprio emprego, mas mesmo assim eu queria fazer uma renda extra. Então eu saí no carnaval, tirei uma semana de carnaval, para poder vender cerveja e refrigerante. Fui vender cerveja e refrigerante durante coisa de cinco dias, mais ou menos, e consegui lucrar um salário mínimo. Então, o que falta no Brasil não é trabalho. O que falta no Brasil é mais vontade de trabalhar. Outra coisa que falta também é estudo. Então, tá, tudo bem. O Ministério da Educação poderia melhorar um pouco a qualidade da educação no Brasil. Isso é um fato. Nós poderíamos ter mais escolas públicas também. Porém, outro fato é que muitas crianças e adolescentes não têm lá tanta vontade de estudar. E qual seria a melhor forma de educar as nossas crianças? É, na verdade, fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. As crianças, elas têm sempre a tendência de querer copiar os pais. Então, se a gente fuma, as crianças também vão querer fumar. Se a gente bebe, eles também vão querer beber. Se a gente fica assistindo esses vídeos idiotas que não dão futuro nenhum, eles também vão ficar querendo assistir. Porém, se a gente pega um livro para ler, os nossos filhos, de repente, também vão querer ler e vão querer estudar. Aqui na China, a realidade dos estudos é bem diferente daí do Brasil. Aqui as crianças, elas vão para a escola às sete ou sete e meia da manhã. E as aulas só acabam depois das quatro horas da tarde. Quando elas chegam em casa, já é quase hora da janta. E os pais forçam os alunos a fazerem a tarefa de casa e estudar até próximo do horário de dormir. É uma rotina bastante cansativa para eles. Uma vez eu conheci um pai de uma menina que tinha cerca de sete anos de idade. E ela tirou nove em uma prova. E o pai reclamou com ela, colocou ela de castigo. Disse para ela que nove era uma nota inaceitável, que ela tinha que tirar dez. Então, acho que aqui na China, nesse aspecto, eles estão até um pouco exagerados. Então, o que a gente tem demais aqui na China, está faltando aí no Brasil. Outra coisa também que é muito importante é valorizar o tempo. Não só o nosso tempo, mas também o tempo dos outros. Uma coisa que eu noto bastante comum aí no Brasil é a gente ficar esperando pelos outros. Seja para começar uma reunião ou seja para sair com os amigos. Às vezes a gente espera quinze, vinte, trinta, às vezes até quarenta minutos ou mais para que aquela pessoa chegue, para que a gente possa fazer alguma coisa. Enquanto que em outras sociedades isso é uma coisa considerada inadmissível. Uma vez eu estava fazendo um passeio em Beijing, um passeio turístico. E no nosso ônibus tinha mais de trinta pessoas de várias nacionalidades diferentes. E na noite anterior, eles nos informaram que nós deveríamos chegar no local onde o ônibus sairia antes das oito horas da manhã, porque às oito horas seria o horário que o ônibus ia sair. Bom, chega oito horas da manhã, todo mundo já estava lá, com exceção de uma pessoa. Havia uma pessoa que já era oito horas da manhã e ainda não estava lá. Então o responsável ligou para ele e perguntou se ele ainda iria. E ele disse que estava se arrumando e já estava descendo para ele. Então ele recebeu o prazo de apenas cinco minutos para poder chegar no ônibus, para poder a gente ir embora. E a pessoa que estava sentada ao meu lado era uma francesa. Ela chegou para mim e disse assim, nossa, mas que absurdo. Se eu soubesse, eu teria ficado dormindo mais tempo também. Agora a gente vai ficar aqui esperando por ele? Ah, isso não é justo. Então veja como é diferente o tipo de mentalidade. Não só muitos europeus, como também muitos norte-americanos, eles não esperam pelos outros. Se você está atrasado, o problema é seu. Então não devemos esperar por aqueles que estão atrasados, porque eles vão fazer com que nós perdemos o nosso próprio tempo também. Outra coisa que falta também bastante nos brasileiros é a honestidade e confiança. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei numa empresa pequena nacional aí no Brasil e tinha um supervisor que ficava constantemente me vigiando para ver a hora que eu ia chegar, a hora que eu ia sair, o que é que eu estava fazendo. E isso me incomodava bastante, porque eu nunca precisei de uma pessoa para ficar me vigiando no trabalho. E depois que eu comecei a trabalhar numa empresa bem maior, em empresas, na verdade, bem maiores, tanto em Londres como em Xangai, eu percebi que nada disso acontecia. Ninguém ficava vendo, nem vigiando, nem vendo qual a hora que eu chegava no trabalho, a hora que eu saía, o que é que eu fazia. Porém, eles tinham uma planilha, uma base de dados, onde eles poderiam, onde eles podiam analisar os meus resultados. E era isso que eles queriam, eles queriam resultados. Para terminar, eu espero que os brasileiros, pelo menos muitos brasileiros, não todos, como eu falei, há muitas exceções também, mas eu espero que muitos desses brasileiros aprendam de uma vez por todas que um adulto, não digo uma criança, porque uma criança ela depende muito de um adulto, mas um adulto que fica sem estudar, ele só fica porque ele não quer estudar, um adulto só fica sem trabalhar, porque ele não quer trabalhar. As oportunidades, elas não caem do céu, elas apenas aparecem para aqueles que vão atrás. E quem realmente quer algo na vida, não fica arrumando desculpas, mas simplesmente faz acontecer. E quem realmente quer fazer, aliás, elas não conhecem. Obrigado.